Upcomer.com, aplicativo campeão relacionado ao esportes. Não quer perder nenhum jogo da MIBR, LG, entre outros? Então baixe agora mesmo e receba notificações dos seus times favoritos. Link na descrição, disponível para Google Play e App Store. Colocação dessa passagem ali para o Secret. Pega também a cabeça do Naft, mas é trocado pelo Stewie. Vai passando todo mundo, mas tem um jogador que ficou nas costas ainda. É o Nitro, tem que tomar cuidado com isso. Para não ser pego de surpresa ali por esse jogador que ficou lá fora. Vamos ver, vai rolando confronto justamente contra o Nitro. Fica com 35 de vida. Agora sim a gente vai vendo na tela dele o Fer. Vai tentando ir para cima, mas o Nitro vai ganhando muito tempo. Falei, Zão, leve o Stewie, ok, mas é trocado. O Fer vai perdendo muito tempo nesse confronto lá por fora. O Marotaku tenta marotar ali no escurinho no Batman, mas é encontrado pelo Twists. E o Fer balaça para cima do Nitro. Consegue finalmente vencer esse duelo. A C4 vai sendo plantada aqui bem aberta na B. E agora um 2 contra 2. Fer e Cold. E o Coldzera já pode encontrar. Nossa, que bala do Twists. E aí o Coldz teve a chance. Mas a gente tem que acreditar. Não vai ser fácil. Liquid é a segunda melhor equipe do mundo atualmente. E agora vem avanço ali o Elige. Lá num dia inspiradíssimo. Leva 2. O Fallen consegue a troca ali de USP. Agora o Fer pressionado demais. Foi forçado a se movimentar por conta ali das Molotovs. E o Fallen da Diyump. Pode tentar algumas kills ali que seriam importantes para ele trazer uma WP, né, Julesira? Cada kill ali de UMP são 600 dólares a mais na conta. A C4 vai mais uma vez, né, fazendo aquela posição mais chata, né, fazendo aqui a defesa da rampa sozinho. Pode ser pressionado. Ele já percebe a aproximação e dá uma recuada. O Fallen lá embaixo no metrô já encontra também o Nitro que vem brincando ali no strafe. E vai ser pressionado aqui o Taku no B. Nitro já fica muito miado. O Taku tá preocupado, consegue uma kill. Mas é trocado e não tinha realmente muito o que fazer. Pelo menos essa eliminação que ele garante já vai ajudar demais. Fica aí num 4 contra 4. E o Nitro ainda, né, só a capa da gaita ali com 4 de vida. Steel 2K pega ali uma kill pra cima do Phelps. E o Fallenzão vai dando a cara, parecem dois jogadores no mesmo instante. A sincronia da Liquid falando mais alto. E a C4 sendo plantada. Será, Julesira, que vale a pena tentar sem defuse kit no 2x4? Nesse momento não, né. A Nek tem uma particularidade. Quando você domina o bomba site da B... Bom, então. O Julesira ainda traz ali uma MP9. O Fer vai ser forçado aqui a recuar no metrô. Por enquanto, o Fallenzão pegando ali. Então, aqui o Pedrada pra cima do Elige. Começa bem, mas acaba sendo trocado aí pelo Twist. 4 contra 4. Steel 2K vem dominando o Miolo. Tem o Phelps ali pelo Duto. O Coldzera em cima da casinha azul. Felpera na CZ na curta. Mas o Cold já foi encontrado, eliminado. O Felpera vai ter muita dificuldade por aqui também. Já sabiam da posição. E agora o Fer vem chegando com essa Aug. 3 contra 2. Ainda dá. O Naf tá muito esperto nessa posição. A gente vai vendo ali a visão dele sem o raio-x. Ele deixa a gaezinha. Mas o Fer consegue receber recuo ao taco eliminado. Se pegasse essa kill, aí sim, existiria uma chance. Só que agora não dá mais. O Fer já pode pensar em guardar novamente essa Aug. O próximo round vai ser um armado então pra equipe do MiBR. Vamos chegar aí aos 3 e 400 de loss bonus, Gilzeira. Pra poder fazer uma boa compra novamente. Sem dúvida. E um ponto também importante justamente por conta do Econômico. O Fer guardar isso aí pode ajudar. Olha a finalização. Levou o primeiro. É, só isso. Tranquilo, tranquilo. O jogo começou bem pra equipe do Team Liquid. Eles estão tentando por um ritmo de maneira muito forte. E a equipe do MiBR tem que entender isso de maneira muito rápida. Um pause agora nesse momento eu já não acho precipitado. É muito pelo contrário. Eu acho que cai muito bem pra entender as ações. E a gente vê ali o Falenzão dando pedrada. Um dia é um pouco estranho. Apesar que o Falenzão tem mandado muito bem o Diego ultimamente. Parece que andou treinando ali o canhãozinho de bolso. É isso. Tá. Afiando aí a sua Igor. Só vai ser passagem rápida ali pelo grupo. O Tunafe tentou, mas aí ficou preso. E o Phelps não perdoou. Mas a Liquid já tem um domínio muito forte aqui desse Bomb Brewer. O Chute vai queimando. Pega o Falenzão de lado. Trocado pelo Taco, mas cai o Coldzera também. E aí é o Taco contra a 3. C4 vai sendo plantada. O Taco com strafe. Pega a info, mas perde a cara. Um pouco mais profunda. Possibilita o Fallen de vir buscar novamente a Eagle. E o Felpera também de CZ pegando uma kill. 5 contra 3. Começa bom round pra nós. Apesar aí do armamento não ser o ideal. Taquinho vem chegando ali por fora. Tem uma smoke que ainda bloqueia a visão ali da janela. E o Steel vai subir. Vamos ver se o Taco vai ter essa leitura. O Steel tá esperando por isso. Mas aí o Naf já deu a volta. E o Taco não teve nem chance. Ainda assim, 4 contra 3. Na vantagem. 50 segundos no relógio. Esse avanço do Fer no Miolo aí é uma resposta muito rápida pra ação do próprio Taco, né? O Taco pegou a informação que não tinha ninguém ali, né? No bombardeio da B. O Fer ganhou essa informação pelo fora e acaba avançando. Mesmo trocando de posição, ainda o setup favorável por aqui, Brimber. Agora o Phelps pega lá de fora o jogador por cima do Terra. Já dá uma recuada. O Fallen fica ali pelo bombear esperando o jogador chegando pelo catch. E o Steel 2K pode aparecer a qualquer momento. Alguém morreu na plateia. E o Naf morreu no jogo. O Fer avança a Mega e 7 pra finalizar. Só que o Twitch leva a 2. Não tem problema. Fer God aparece. É ponto, brasileiro. É só agora. Muito dano inicial. O Fer pega o primeiro, o Coldzera o segundo. Coldzera mais uma vez. E aí, ficam apenas dois jogadores agora. Elige consegue fazer a troca, mas tá com 31 de vidro. O Nitro renova ali a smoke do Terra. A C4 tá dropada. 4 contra 1 agora. O Taquinho já leva o dele. E o Elige muito miado contra 4. É a última esperança da equipe da Liquid. Há um de muito bom pra equipe brasileira. E agora, pra fechar, tem que tomar cuidado. O Twitch está muito próximo. Abre o scope. Faz barulho. O Twitch foi tentar encontrar e encontrou, né? Encontrou ali a mira. A ponta do cano da Alp do verdadeiro. E toma na cara. 5 contra 4. Elige. Abre a porta. Tem ali a ponta da WP. Eu falei, então fica esperando. Eliminado. E agora é o Fer quem tá por aqui. O Pera vem chegando nas costas. O Nitro eliminou o Fer e o Phelps. Tem que acelerar um pouquinho. Será? Foi avistado? Parece que não. Foi sim. Foi avistado sim. O Elige foi buscar esse jogador. 4 contra 2. Complica um pouco. O Taquinho precisa de um abate agora. C4 vai sendo plantado. Escondida. O Steel 2K. Em cima ali da rampa. Ali da B. Já consegue essa kill. E aí o Coldzera tá sozinho, Gil. Onde que poderia ter sido diferente, né? Mas o timing ali. Se o Phelps vai pra cima e pega aquela kill. Mas o Elige foi muito esperto. E é ponto da Liquid novamente. 6 a 3. Onde tinha começado bom. Mas agora já consegue novamente ficar na vantagem. A equipe da Liquid. E o Fer aparece muito bem pra buscar o Nitro. Vem mais dois jogadores. O Fer vai levar o Naf também. E agora tira a cara. O Phelps consegue uma kill. É só o Twists. Bem demais o Fer. O round. Na vantagem agora pra equipe brasileira. É só mais um. É pegar a informação e tirar a cara. Jogar a inteligência. O Phelps tem que tomar cuidado. Mas não precisa. A bala. Acerta a cara dele. E o ponto. É brasileiro. 6 a 4. Vamos que vamos. Empatado o jogo. O MBR vai crescendo agora. Nesse lado CT. A passagem vai ser pelo 5. O Tifalesão mais uma vez tá avançado. Já segura o primeiro. Deixa ali a sua incendiária. Será que vão querer atravessar o fogo? O Twists fica ali na boca. Agora sim. Teve uma banguezinha pra ele. Dá a cara mais arrastada do Fallen. É impressionante. O verdadeiro. Leva mais um. No avanço na ousadia. Fica na vantagem boa agora a equipe brasileira. 5 contra 3. Coldzera. Leva o Naf. O Fergod tá lá no galpão. Consegue aqui o pra cima do NG. É trocado. E o Nitro. Vai buscar também o Phelps. 3 contra 1 agora. 1 minuto no relógio. E é só não vacilar. É só não vacilar. O Fallen jogou demais. Hein, Gilzera? Jogou muito. Jogou muito. Jogou consciente. Essa balaça aí. Pelo amor de Deus. Isso aí o Fallenzão. Aí mostrou aula. Deu aula. Bigode grosso. Rapaz. Rapaz. Que linda jogada. E agora vamos ver. O Nitro vai tentando dar a volta. O Coldzera já se posicionou muito bem ali. Avançado no metal. E o Nitro pode ficar de costas pra ele. É o que acontece. Bala na nuca. O Fallenzão vai deixando a bang. Vamos ver se o Fer vai estar de olho. Olha pra esquerda. O Fergod. Vai olhar. Vai encontrar. E vai finalizar. Sensacional o Fer. E agora o verdadeiro. É o disparo. Mas pega muita informação. Tenta ali. O repique. Rápido. Mas sem se expor demais. É a passagem da Liquid. É pra B. O Taquinho tá lá atrás do bombe. Consegue uma. Consegue duas. Vai segurando. Dá muito dano no terceiro. Finaliza. Taco neles. Consegue três abates. No quarto é trocado. Mas faz a sua parte. E aí. É o Naf. Que cai na mira do Coldzera. 9x6 do placar. O Steelies já desce pra B. O Nitro também já quebra o Duttle. Elige. Quem pega a primeira kill. E vai rolar a entrada pela Azul. Que é o Pira. Pega o primeiro. Felps. Leva dois. O Fallen. Aparece também. Quatro contra dois. Fergode. A balaça na cara do Naf. E aí. É só o Steel 2K. A C4 já foi plantada. Sensacional. O pistol do MIBR. Com muita paciência. Chamando. E marcando. Ali. De todos os lados. E fazendo então essa finalização pra A. Com explosão. Muito bem executada. E também a mira. Em dia. O Steel 2K não entendeu nada. Conseguiu ali a pedrada pra cima do Feira. E a entrada é pra B. O Taco dá muito dano. Finaliza agora. Tem jogador ali pela porta dupla. Elige. Essa eagle perigosíssima. O Nitro consegue mais um abate. Mas o Cold responde. Três contra dois. Tem que tomar muito cuidado. O Felpeira aparece agora. Felps com 29 de vida. E Coldzera com 100 de HP. Vai ter que bater no peito. Assumir a responsa. Balita. Do Twists. E é com você Coldzera. Salva nós. Vamos ver. Ele fica esperando. Aproximação ali pela porta. Também preocupado com o vidro. Deixa a smoke na porta. A equipe da Liquid. Coldzera vai tentar uma passagem mais tranquila. Pra buscar essa C4. Dez segundos. Não dá tempo de ir pra A. Ele vai ter que arriscar o plant por aqui mesmo. Ele não deu fake plant. Plantou direto. Mas aí. Muito próximo. Consegue escapar. Leva o primeiro. Será que dá? Coldzera. Dá muito dano, meu amigo. O que jogo Coldzera não tá escrito. Vamos ver. Coldzera. Acerta o HS. Fica num três contra três. Tem que tomar cuidado com o Elige. Que deu a volta. E vai levar três jogadores. Eligeão. Pudessem até pensar em guardar. Tá aí, Gil. Será que vale a pena? Ou melhor gastar as armas. Pegar o loss bônus. E ficar ali junto com seus companheiros. Mas o Phelps. Já acerta um belo HS. O Coldzera também acertou seu disparo. Mas não finaliza. Agora sim finaliza o NAF. E tem o jogador miado. Coldzera sabe disso. Busca ali a K47. Tem que tomar cuidado. Consegue escapar. O Phelps ainda tá vivo também. Nove segundos. Felpera. Leva o Stewie. Olha só. Vai trazendo de volta o round. A Molotov precisa. Mas o timing não foi tão bom. O Coldzera agora tem que tomar cuidado. O Phelps tinha passado a calma. Mas aí o timing novamente é cruel. A passagem vai ser por fora agora. Mais uma vez ficou faltando uma Smoke. E ó. Agora pelo menos o Phelps com a ajuda do Phelps ali que fez a bang. Consegue a primeira kill. Mas o Nitro já responde e leva o Coldzera. Phelps faz o avanço no meio da Smoke do jeito que ele gosta e leva dois. A marotada monstra do Phelpera. O Taquinho. Aparece no round também agora. É só mais um hein. Stewie 2K contra 4 Phelps. Só a capa da gaita com um de vida. E o Phelps que fez a diferença no round. Já vem chegando ali por cima. Vai chegar pelo catch. O Stewie 2K tá esperto com isso. Um contra o jogador. Acerta mais. É o Phelps quem garante. O terceiro abate no round. E o timing vai ser crucial. Dá o 21 segundos. O problema é que o tempo agora corre a favor da Gita Liquid. O Twists acerta uma balaça. Lava melhor. Mas olha só o Phelps vem chegando nas costas. É o Taco quem pega o primeiro. O Twists vai dando a volta. Consegue o abate. O Fallenzão. 7 segundos. Precisa do Plant. O Fallen vai plantando ali. Nossa senhora. O Stewie aparece por cima. Não dá mais tempo. Não acredito. O Gilzer era só ter plantado para o Terra. E aí o Stewie dá uma provocada. É ponto da Liquid. 14x13. Taco. Preparando ali a smoke do Terra. Abre a porta. Faz a smoke. A entrada vai ser para A. Molotov ali no duto falso. Twists por cima. Essa posição é muito difícil de dar o combate. Consegue o primeiro. Mas Coldzera faz a troca. Taco. Já aparece levando o Naf. Taco mais uma vez. O Lampião. Vai garantindo dois abates importantíssimos. A C4. É plantado e o Stewie já vai guardando o ponto brasileiro. Não tem nada definido não meus amigos. Vamos que vamos. 15x14. Bora buscar esse OT Gilzeira. Vamos que vamos. E um detalhe. O Stewie tem que salvar essa WP de toda forma. Porque a equipe do TNIC vai tomar um reset econômico nesse momento. O Naf beleza. Tem um pouquinho de dinheiro. O Nito também. Só que eles e o Twists vão vir muito mal armados. Significa que vão ter que ou escolher vir bem armados ou vir de pistolas ali para ter bombas. É uma situação que o MBR tem que ter muita cautela. Vem a flechazinha para tirar ali a WP do Stewie. Ai bichão. É um momento importantíssimo. O XR e essa WP faz muita diferença. Muito bom. Isso que eu falei XR da Liquid tentar adiantar linha era exatamente esse ponto. Em P9 eles vão tentar jogar para cima em todo momento. E agora o Stewie ainda já deu um pulinho ali. Já tomou muito dano. O Naf pode aparecer. Consegue uma kill. Mas vem a troca. O Stewie 2K leva o dele. Mas é trocado também. Fica no 3 contra 3. Mas o Fallen ainda muito miado. O Fer vai tentando jogar como Lurker. Vai tentando dar a volta. Ele pode pegar dois jogadores desprevenidos. Nesse bombear. Olha só o timing. Quase, quase que ele encontra o Nitro. E agora o Twitch está de lado para ele. Mas ele vai ainda preocupado ali com o Terra. Twitch entra aqui no miolo. Vem a banguizinha. Mas ele não fica cego. O Fer opera na curta. Consegue vencer esse duelo. E agora o Fer. Não. Ficou de lado o Nitro. Está de costas também. Fer God. Vence esse confronto. Vamos que vamos. 3 contra 1. O Fer está olhando o produto. Finalize. É ponto brasileiro. Vamos para o overtime. Não tem nada definido. Tem diária na boca do metal. A entrada pelo Azul vai acontecendo mesmo assim. Twitch pega o primeiro. O Nitro estava por ali. Mas é o Twitch e o Steel 2K. Quem vão fazendo a limpa. E aí. Já zedou o round. Elige pega o Felpera de lado. E o Coldzera a última esperança. Já sem esperança alguma. Não tem tempo, irmão. Tem que tomar cuidado aqui com o Naf. Falenzo vai aparecer na mira dele. Pegou o pezinho. A Smoke ainda vai protegendo. Vem a Molotov. Mas o Naf encontra. E agora tem que vingar. Vingar. Mas o Naf leva mais um. O Fer fica muito preocupado. Porque sabe que é a AWP. E o Naf pega duas kills. Fica na vantagem. E já vai recuando. Complicado o início do round. Tem jogador avançando. Aqui no miolo. É o Steel 2K. As AWPs vão fazendo a diferença nesse round. E agora a Feira e o Coldzera. A tentar trazer. O dinheiro não faz a menor diferença, né? Nesses overtimes com 16 mil. Então tem que acreditar. Tem que ir pra cima. Só que o Elige já garante. A eliminação pra cima do Feira. E o Naf vai buscar a terceira kill dele. Ponto da Liquid. De 17 a 15, Gil. Uma balaça ali do Nitro. Só uma, né? E agora o Fallen tem que tomar cuidado. O Naf aparece mais o Coldzera. Também tava por ali. Fallenzão tentou chegar no terra. Mas o Twishes por cima da azul leva melhor. 4 contra 2. Coldzera e Taco agora. Vão tentando a passagem ali pelo metrô. O Nitro. Tá posicionado por ali também, né? De novo. Fica esperando. O Coldzera pode aparecer a qualquer momento. Vem agachadinho. E aí é mais uma vez. Preciso de mais o Nitro. E meu amigo. Que round do Nitro. Só tapa de qualidade. E um primeiro lado do Overtime perfeito aí pra Liquid. Vamos lá. O segundo Overtime. É. A esperança agora. Etapa ali. Double Alp. Com Fallen e Taco. 3 Augs pra Pelpsfer. E com o Dizera. Mas o que é isso? O Nitro ligou realmente o Nitro, né? Nesse Overtime. Meu amigo. Tá jogando demais. E a passagem vai ser pelo metrô. Vai ser em direção a B. O Feiro fica ali no galpão de fora. Mas a Liquid já vai avançando. O BR não pode vacilar mais. Tem ainda jogador que ficou aqui nas costas. A Liquid vai repetindo. Essa estratégia, né? E aí, olha só. Justamente pra isso. Justamente pra pegar esse jogador na rotação. E agora, Felps e Taco ali pela rampa. Bang pro Nitro avançar. O Felps tá ali junto com o Conduzera também. Conduzera levou até o Taco. Felpera responde e busca o Nitro. Dá muito dano. Felps com 12 de vida. Contra a 3 é eliminado. E a Liquid fecha a conta. Transcrição e Legendas Pedro Negri.